O jogo de semifinal, mano, a gente espera um grande jogo, um grande espetáculo, um grande entretenimento, que as pessoas se divirtam, todo mundo que para pra ver o jogo fala, meu, que jogaço, que semifinal de liga, esse time do Pato, esse time do Jaraguá jogaço e tal. Ah, a gente treinou bastante a jogada deles quando eles vêm com o Johnny, né? Então a gente sabe que aqui vai ser um jogo importante, não define nada, mas a gente pode aumentar a nossa vantagem, digamos assim. Tem jogadores diferenciados do time dele, Neguinho, Di Maria. Jaraguá do Sul é uma equipe que tem bastante tradição no futsal, apesar de terem conquistado títulos há anos atrás, mas... Mas a gente aqui vive uma grande atmosfera, né, meu, pô, depois de cinco anos voltar a fazer uma semifinal de liga, uma equipe com uma trajetória tão bonita, tão vencedora como foi o Jaraguá. Tem jogadores ali importantes, jogadores com bastante experiência e novos jogadores também muito bons. Um palco desse daqui, que é isso, a gente sonhou. Todo mundo que tá aí, todos os atletas que vão participar desse jogo, sonhou um dia jogar no clima que vai estar hoje, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri